Item 8, processo 48.500, 18.96, 2014, 43. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para alteração do submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária, que trata dos procedimentos para cálculo da receita de venda de energia das centrais de geração angra 1 e 2. Diretor-relator, Dr. Heive Barros. A Lei nº 12.111, de 2009, estabeleceu em seu artigo 11º, que a partir de 1º de janeiro de 2013, o pagamento a eletronuclear da receita decorrente da geração de energia das usinas angra 1 e 2 será rateado entre todas as concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público de distribuição no Sistema Interligado Nacional, conforme tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. Em 5 de novembro e 30 de dezembro de 2012, foi realizada a audiência pública nº 92 de 2012, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da regulamentação dos procedimentos de cálculo da tarifa das centrais geradoras angra 1 e angra 2. A Resolução Normativa 529 de 2012 aprovou o submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária, o qual estabeleceu os procedimentos para cálculo da receita de vendas energia elétrica das centrais de geração angra 1 e 2. Na reunião de diretoria colegiada da ANEL, realizada em 19 de dezembro de 2013, foi determinado que a SRE instruísse processo específico com o objetivo de instauração de audiência pública para alteração do submódulo 6.7 do PRORETE, contendo critério de cálculo de parcela de reajuste quando houver 10 concatenação dos custos da parcela A. Em 5 de março de 2014, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 8 e 9, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.42796. De acordo com o submódulo 6.7 do PRORETE, no reajuste tarif anual, a receita fixa das centrais de geração ANGRA-1 e ANGRA-2 é obtida conforme a fórmula a seguir. Então, é apresentada a fórmula onde se define a receita fixa, considerando os valores da parcela A em reais, o valor da parcela B do procedimento tarifário anterior, e a relação obtida na divisão dos índices IPCA do IBGE. A parcela A é composta pela soma dos componentes, custo da conexão do sistema de transmissão, e encargos setoriais. O valor da parcela A é definido observando as condições vigentes na data de processamento dos reajustes, será calculado da seguinte forma, custo de conexão do sistema e encargos setoriais. Sobre a parcela A, da receita de venda de energia elétrica, proveniente das centrais de geração ANGRA-1 e ANGRA-2, verificou-se a necessidade de alteração dos critérios de apuração definidos no submódulo 6.7 do PRORETE, sendo eles cobrança de reserva global de reversão e a desconcatenação dos custos da parcela A. No submódulo 6.7 do PRORETE, o encargo setorial RGR não foi considerado na receita de venda de energia de ANGRA-1 e ANGRA-2, pois havia o entendimento naquela época de que, a partir de 2013, a eletronuclear não pagaria mais tal custo. Entretanto, a PGE, analisando a questão, concluiu, conforme o parecer 5.9.8.2013, que, conforme afirmado acima, esta Procuradoria Federal entende que a eletronuclear é agente devedor da RGR e que os valores definidos pelo despacho número 3.099 SSLF devem ser incluídos na tarifa da concessionária. Assim, na definição da receita de venda associada à energia de ANGRA-1 e 2, para o ano de 2014, homologada por meio da Resolução 1672-2013, a RGR passou a compor os itens da parcela A. Portanto, recomenda-se que a regra de cálculo da parcela A, descrita no submódulo 6.7 do PRORETE, seja alterada para conter tal encargo. De acordo com a nota técnica nº 437-2012 da SRE, que embasou a metodologia de cálculo da receita de venda de energia de ANGRA-1 e 2, estabelecida no submódulo 6.7 do PRORETE, foi proposta a concatenação da data de definição da receita com custos de rede básica. Para tanto, após a realização da primeira revisão, em 1º de janeiro de 2013, o reajuste tarifário sobre o sequência deveria ocorrer em 8 de julho de 2013. A partir dessa data, os reajustes seriam realizados anualmente, sendo que a segunda revisão dá-se-ia em 8 de julho de 2016. Entretanto, para a realização dessa concatenação, conforme destacado na referência da nota técnica, o Ministério da Fazenda deveria publicar portaria permitindo reajuste em prazo inferior a 12 meses, o que não ocorreu. Assim, não houve a concatenação da receita de venda com os custos de rede básica. Além disso, como era esperado, a realização do primeiro reajuste anual em julho de 2013, a TFCE das Centrais Geradores Angra 1 e 2 foi definida com competência de julho de 2013 a julho de 2014, conforme valores constantes no espaço 1.945 de 2013. Para concatenar novamente a homologação da referida taxa com a receita de venda em julho de 2014, esta taxa deverá ser fixada somente para os próximos meses, de forma que, em janeiro de 2015, seu valor seja definido para os próximos dois meses. Nessa linha, verifica-se que o custo que a eletronuclear encorrerá com a TFCE no período de junho de 2014 poderá ser diferente da cobertura tarifária concedida por meio da receita de venda fixada em 1º de janeiro de 2014. Assim, tendo em vista que não foi possível concatenar a definição da receita de venda com alguns custos, propõe-se a criação de regra alternativa à concatenação por meio de uma parcela de ajuste a ser incorporada em cada índice do custo da parcela A obtida conforme a fórmula a seguir. A parcela A de ajuste relativo ao custo associado relativo aos 12 meses anteriores do processo, o custo devido, considerado o IPCA, do reajuste IPCA relativo ao mês, e o I relativo à rede básica. Diante do exposto do que consta no processo número 48.500.000.1896.2014.43, voto pela abertura de audiência pública de 30 dias no período de 31 de julho a 29 de agosto de 2014 por intercâmbio documental com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do submodo 6.7 do PRO-REV. É o voto. Em discussão. Em votação. Desculpa. Eu só ia fazer uma pergunta para o Reio. Enquanto isso, essa regra será já aplicada, eletronuclear? É porque, na verdade, o processo só vai ser deliberado depois de fechar. Não tem problema. É, de fato, isso aqui é uma correção que tem que ser feita, que essa não cocauteração no ano passado, que é um descasamento do fluxo de caixa lá, que não é apropriado. Não é apropriado. Eles reclamaram para mim, na última vez que estive lá, sobre isso. Não, e com razão, porque eu acho que houve uma... Quer dizer, eu acho que essa questão, porque... Claro, porque aqui está explicado que havia dúvidas se haveria ou não a incidência da RGR, dado a medida para o artigo 579, que para algum segmento extinguiu a RGR. Mas o entendimento que prevaleceu, a visão, inclusive, jurídica da procuradoria, é que tem a incidência. Como não foi contemplado, fazer a revisão extraordinária tinha lá dificuldade, então acho que aqui, a partir do próximo processo tarifário, aí já entra em fase, né? Corrige. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio que decidiu pela abertura de audiência pública de 30 dias, no período de 31 de setembro a 29 de 8 de 2014, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta de alteração do submódulo 6.7 do PRO-RETE. Próximo item. a ver. Obrigado.